Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa aqui no nosso estúdio, na House Decor. Tenho o prazer aqui de receber para falar sobre a semana de combate às drogas, né? Semana sobre drogas que acontece no nosso município de Santos, de 26 a 31 de agosto, essa semana que está entrando, né? Nós estamos aqui com o Francisco Arthur Cabral Gonçalves, presidente do Comari. Tudo bem, hein, Cabral? Tudo bem, obrigado. Prazer em recebê-lo aqui. E com o nosso vice-prefeito e especialista nesse assunto, né? Estudioso, pós-graduado em implantação de políticas públicas no combate às drogas lícitas e ilícitas, o nosso Eustácio Pereira. Eustácio, muito bom estar com você aqui, viu? Prazer muito grande, obrigado pelo convite. Presidente Cabral, Francisco Cabral do Comari. Muito prazer participar. Comari que, aliás, você presidiu durante alguns anos, né, Eustácio? A gente vem com esse trabalho, um grupo aí abnegado, né? Justamente buscando fomentar políticas públicas, né? É, né? Aprimorando o tratamento, a importante prevenção, né? O nosso presidente já é nosso companheiro, representando a Polícia Federal. Exato. Há muito tempo, né? Vem junto. Ele é perito da Polícia Federal, não é? Faz parte do Conselho, né? A Polícia Federal é um dos órgãos, uma das entidades que compõem esse Conselho, o Conselho Municipal Antidrogas. E está com o presidente e tem essa incumbência de realizar, nesse governo, é a 13ª edição, né, dessa semana, de combate às drogas, mas é a primeira desse novo governo, né? E agora tem um apoio porque já tem um comitê gestor, que foi criado em fevereiro, né? Que o Eustácio faz parte também. A tônica desse governo deve ser de uma política bem incisiva, né, do combate às drogas. Sim. Com o novo governo, inclusive com o Eustácio, que foi presidente há tanto tempo, então conhece a problemática das drogas no município e está implementando as ações que foram pensadas no Comádio no decorrer desses anos de existência do Conselho, né? Ô Eustácio, vamos falar um pouquinho sobre a programação, né, que tem já aí, já está preparada, deve ter, as pessoas já podem acompanhar. Tem várias, né, alternativas para quem, não só para quem é usuário, para quem é dependente, mas em especial também para quem quer contribuir com essas pessoas, né? A semana foi pensada nesse formato, né, porque a cada dois anos nós temos as conferências. E as conferências são discutidas, as ações, antes em pré-conferências. Temáticas, né, tema saúde, educação, tema segurança, ou então regionais. Os morros, região continental, centro histórico, outras regiões da cidade. Isso acontece a cada dois anos e existia um intervalo. Então, surgiu a partir do Comádio, justamente, é ter um fórum de debates a cada ano. Quando existe a conferência, se confunde com a conferência. Quando não há conferência, que nos anos ímpares, como o ano desse 2013, então nós teremos esse fórum muito para movimentar junto aos escolares, junto à rede escolar, né, junto aos universitários e à sociedade. Para nós, realmente, aprimorarmos todo o trabalho. Nós estamos muito animados, realmente, essa é uma das prioridades do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. E logo nos primeiros dias ele formou, realmente, o Comitê Gestor de Políticas sobre Drogas. Foi em fevereiro, né? Em fevereiro, logo nos primeiros dias. E convidou, porque a ideia é que nós tenhamos, realmente, uma coordenadoria direcionada à questão das drogas. Ele começa como Comitê Gestor, né, mas deve se transformar... Para não haver custo nesse início de recursos mais limitados, então nós, o prefeito convidou os próprios secretários e secretários adjuntos. No caso, secretarias de saúde, educação, defesa da cidadania, que é a da justiça, assistência social, né, assistência social e segurança. Então, secretários e secretários adjuntos. E aí nos convidou para, no gabinete do prefeito, nós termos todo esse trabalho conjunto, né, e temos progredido bastante. A gente não exagera quando a gente fala que o Paulinho coloca um ritmo acelerado na administração pública, municipal, e coloca todos os secretários para acompanharem esse ritmo, né? Até porque o Cabral falava a respeito disso. É um problema transversal, que acaba atingindo e podendo ter aí a contribuição para a solução, ou pelo menos para a diminuição de consumo de drogas, de várias secretarias diferentes, né? Sim, tem que ter a participação de todos, não só do poder público, também da sociedade, né? Então, é importante. E a ação pega todos os setores, né? Parte social, educação. O foco da semana, a ideia é da prevenção, né? Trabalhar prevenção. Evitar que a pessoa entre no campo das drogas, no consumo. Então, vai ser uma atividade, vai pegar... A ideia é pegar todas as regiões da cidade, vai ter ações na área continental, zona noroeste, morros, aqui na Orla. Então, vai ser uma semana bem cheia de atividades. E quando a gente fala em estados em drogas, né? As pessoas, o telespectador, imediatamente passa a imaginar as drogas ilícitas, né? Maconha, cocaína, crack, enfim. Mas, essa semana, ela vai tratar, inclusive, das drogas ilícitas, né? Álcool, tabagismo. Por exemplo, o álcool é a droga mais usada no mundo todo, no Brasil, em Santos e região não é diferente, até por ser uma droga ilícita. Então, o consumo é alto, o impacto social, o custo social, ele é bem grande, né? Os danos que causa. E nós precisamos trazer isso à conscientização da família. E, por isso, o prefeito Paulo Alexandre é vontade política, dá todo o apoio para o Comade, que há 13 anos vem realizando esse trabalho, essa é a 13ª edição, porque é na questão das drogas, o Comade, que vem desenvolvendo todo esse trabalho. E, agora, não podia ser de forma diferente, ele tem todo o incentivo e toda a vontade política do prefeito. Na questão da prevenção, é muito bom que se chame a sociedade a reflexão sobre, justamente, nós termos essas ações do governo, no plano de governo, na questão da prevenção, nós pensamos como se fosse uma vacina, né? Deixa eu passar aqui a programação rapidamente, né? No dia 26, tem uma ação de prevenção para promoção de saúde, né? Essa, como eu falei, é uma programação sintetizada, né? No mesmo dia 26, então, a abertura oficial, com a apresentação do grupo Clave do Sol, nós temos palestra também sobre políticas públicas no combate às drogas, que vai acontecendo no dia 28, no dia 29, ações preventivas na área de saúde, dia 29 ainda também, em outro local, o debate da implantação de políticas públicas também sobre drogas, a desinauguração da Casa de Passagem Cristolândia, ações culturais, preventivas, não é? E por aí vai, tem uma programação vasta. Tem um site da prefeitura, tem essa programação? É, no site do Portal dos Conselhos, dentro da Prefeitura, tem... Tá na tela, professor. É portal.santos.sp.gov.br barra conselho. Tem toda a programação completa, que inclui sessões de filmes com debates, né? Nas escolas, no Centro da Juventude, tem ações da Secretaria de Esportes também, atividades esportivas espalhadas em diversos pontos da cidade. Agora a gente falou sobre a prevenção, né? Que na verdade é o fio central, é a tônica principal dessa semana sobre as drogas, né? Agora, para aquele cidadão que precisa de tratamento, nós temos aí um programa já lançado pelo governo federal, que Santos já aderiu, né? Que é um programa que tem especificidade contra o crack, não é? Isso. Mas também contra outras drogas. E tem um programa Recomeço, que é do governo estadual. Santos já aderiu aos dois, né? Exatamente. Foi um dos primeiros municípios, porque o prefeito sempre nos destaca, que, e é verdade, você precisa ter projetos. Se você tiver projetos, recursos existem muitos. Sim. Nós temos na esfera estadual, na esfera federal, mesmo até internacionalmente. Então, quando houve a proposta de recursos do programa federal CRA, que é possível vencer, Santos apresentou os seus projetos, preencheu os quesitos, e já tem... Se habilitou. Exatamente. A ECB verba para isso também. O prefeito assinou o termo de adesão, quando temos a destinação de 19 milhões, para as áreas de saúde, 16 milhões, para a área de saúde, para adotar melhor os equipamentos, atender 24 horas, termos internações que possam possibilitar essa recuperação. Então, esse programa do governo do Estado, o Recomeço, proporciona isso. R$ 1.350,00 para aquela entidade que se credenciar. Nós estamos credenciando entidades... R$ 1.350,00 por indivíduo que esteja sendo tratado. R$ 45,00 dia. Na verdade, nós estamos buscando, Pedro, e o Cabral sabe disso, entidades com excelência, com resolutividade, com folhas de serviço. Pelo histórico dessas entidades, você pode avaliar isso. Nós estamos nessa fase, nós já temos o termo assinado pelo prefeito, termo de adesão, nós fomos os primeiros 11 municípios, também que apresentamos estrutura para termos essa adesão, e nós estamos nessa fase de credenciar. É um momento muito interessante, que nós vamos ter as pessoas de baixa renda com oportunidade de tratar, e mais que tratar, recuperarem, inserirem socialmente, seus entes queridos, mas tratando dos indivíduos. Agora, Cabral, Cabral é integrante da Polícia Federal, aproveitando um pouquinho a sua experiência nessa área, há esse dilema que existe entre a internação voluntária, daquele cidadão que é usuário, que é dependente, e que, de fato, demonstra interesse em se tratar, em se cuidar, e tem a internação compulsória, que é aquela que o governo, o Estado, enfim, retira, considera esse cidadão incapaz de fazer juízo da necessidade ou não de tratamento, e o próprio Estado acaba julgando esse cidadão com obrigatoriedade de fazer esse tratamento. Qual a sua opinião? O que você tem de experiência nas ruas para poder falar? É, o que a gente tem notado é a internação compulsória é o último estágio que se procura, atingir. Esse trabalho que está sendo efetivado aí, contratado pela Prefeitura, exatamente é evitar isso daí, que é o convencimento dos indivíduos. Que é a casa de passagem. Casa de passagem, exatamente. Vem se procurar só a casa de passagem. Exatamente, porque tem uma linha, um grupo que acha que a internação compulsória é privada de liberdade do indivíduo, mas é uma questão... Que às vezes preserva a saúde e a vida dele, né? Preserva a vida do indivíduo, então é uma questão delicada esse assunto. É uma discussão polêmica, né? É, polêmica e dá pano para a mãe isso daí. Mas a ideia é evitar isso daí. Cabral, recentemente não foi nenhum órgão oficial, não foi em telejornal, não foi em jornal, mas foi em algum lugar, me parece que na internet, eu ouvi alguma coisa referente aos traficantes estarem misturando a maconha, que teoricamente é um pouco mais tolerada pela sociedade, misturando crack a maconha e a pessoa que está consumindo maconha nem sabe que está ali, não é? De repente sendo vítima de uma ação para que ela vicie em uma droga que tem uma ação destrutiva muito mais rápida, né? É fato isso. Sim, é. Isso foi retratado realmente a mistura, como ambos crack e maconha são fumadas, então, e a maconha é vegetal, né? Sim. E o crack são pequenas pedrinhas, dá para misturar tranquilamente. Na hora que faz o cigarro, né? O usuário pode não estar percebendo. Não percebe. Mas é porque vai dar um efeito, né? E o problema é que o crack é altamente viciante. Com outras drogas, você sempre teve, antes do advento do crack, você tem a predisposição orgânica. Então, a pessoa pode não ser dependente e ser um usuário nocivo e um usuário abusivo. O crack mudou tudo isso. Não existe... Na verdade, não. Mesmo que não haja predisposição, isso por isso que o crack atingiu a classe média. Aquela pessoa que vai experimentando de tudo, né? Ele... E ele tem um uso nocivo, mesmo que ele não fosse dependente, quando chega no crack, ele se torna dependente. Não tem jeito, né? Porque é algo fumado diretamente ao cérebro, é uma coisa imediata. E é muito rápido efeito, né? A pessoa definha... Porque a cocaína, já desde a cocaína, e o crack é a burra da cocaína, já inibe a percepção da fadiga e da fome. Exato. Anestesia. Então, a pessoa não dorme e a pessoa... E não se alimenta. Não se alimenta. Por isso, emagrece, né? Então, entra num desequilíbrio. Um pouquinho diferente da maconha. A maconha já abre um pouco mais o apetite, né? É, isso aí é engraçado. Ele leva ao sono. É a droga da preguiça, né? Ela é alucinógena e ela é amotivacional. Ela tira a motivação. Bom, papo esclarecedor, não é? Com o Cabral, com o nosso Estásio. Infelizmente, o nosso tempo está terminando nesse bloco. Fica aqui, mais uma vez, nosso convite para que você frequente nesse período de 26 a 31 de agosto. essa semana que nós estamos passando. A semana, né? Realizada pelo Comade, a semana contra as drogas, no combate às drogas. E muito esclarecedora, com muitas ações orientadoras, preventivas. Sempre muito bom a população participar. Obrigado, Cabral, pela sua presença aqui. Sucesso à frente do Comade. Obrigado pelo espaço aí para a gente poder divulgar a semana. Obrigado, Estásio. Muito obrigado. As famílias frequentem, né? As atividades são divulgadas pelo Diário Oficial, pela mídia, né? Então, que possam, durante essa semana, frequentarem as atividades aí, buscarem elementos, né? Ferramentas para criarmos nossos filhos, nossos jovens, de uma forma mais saudável. Sem dúvida, a sociedade vai ser uma sociedade muito mais honesta, muito mais limpa, e muito mais próspera se nós tivermos aí o nosso jovem bem tratado sem esse contato com as drogas, tanto lícitas quanto as drogas ilícitas. Bem, nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho. São só dois minutinhos e nós voltamos. Sai daí.